Música Fala pessoal, aqui quem fala é o móvel de 2.10, mais um vídeo Um pessoal desculpa, fala aqui, fala, fala 2.10 Tá, mas desculpa Bom, hoje eu tô aqui num outro vídeo bem diferente Um vídeo pra mostrar pra vocês o que foi adicionado na 1.10 Sim, eu tô meio atrasado né Tá muito atrasado Tá, mas tudo bem O que a gente vai fazer? Lógico né, como já diz o título do vídeo A gente vai mostrar um negócio Vai mostrar o que foi adicionado na 1.10 Sim Então Esse foi adicionado na 1.10 Foi adicionado novas flechas Sim, depois eu vou testar aqui com vocês Tudo bem? E foi adicionado também Um escudo Sim Escudo É, o bote Não, isso aqui foi adicionado no outro lado Mas eu vou mostrar também É, foi adicionado esses blocos aqui Bloco de osso Bloco de fungo Bloco Tijolos de púrpura E Não, bloco doende Não, bloco doende Agora Vamos ver aqui Colocar Vamos ver aqui Como é que Vocês vão ver Bom Vocês estão vendo aqui Essa que eu fiz Essa grande Coisa aqui Se eu tiver Se eu tiver também Eu adiciono a zero Deixa eu pegar uma armadura Pronto 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 Eu também vou pegar umas maçãzinhas né Porque se ela ficar morrer Nem que eu vou morrer Mas eu gosto de pegar essas maçãzinhas aqui Tá, então vamos dar o game no mod zero Então vamos lá Se a gente vir aqui A gente vai tomar dano dos blocos Sim Ó A gente vai passar aqui E vai tomar dano Por causa desse bloco Tem Porém tem um bug Que é assim Quando tipo Você tem carpete no chão Deixa eu dar de uma de um Eu já perdi até fora Se tiver carpete no chão Olha o bug Olha o boi Ah não Tiraram o bug Eu pensei que agora Ia dar certo Mas eles tiraram Eu acho que era É Tiraram Agora dá pra tomar dano Deixa eu até pegar uma armadura Aqui ó Ah Agora eu tô todo bom resistente a fulgo Mas Se eu tiver Senha E tomando dano do caramba Muito bem Agora desbugaram Eu pensei que o bug era dar certo Mas desbugaram E foi acionados novos mods Tudo bem Eu só não coloquei Porque não quis Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui Aqui O magma é simples É só você pegar 4 magma Magma Queen E coloca No tipo Aqui na hotbar Aqui ó Na hotbar Que vai tá aqui do lado Quer ver Aqui Aqui ó Vai colocar aqui na hotbar Que vai Transformar Um Em coisa Também foi acionado Esse escudo Mas já tinha que ele seja lento, essas coisas, ele é melhor que a espada, ele pode dar mais dano que isso. Que é, ó, menos que a espada seja assim, vai dar mais dano, sei lá. Tá. O que mais que a gente pode fazer aqui? Óbvio, né, você pode enfeitar seu escudo, só que eu não enfeitei o meu. Aqui vai tá esse aqui, também, bloco de fungo do Nether, esse também é fungo, só. Aqui vai ser tijolo do Nether e fungo, né, porque no caso esse, esse tijolo do Nether vermelho. Tá, e se eu ter um GameMod 3, no caso, GameMod 3, eu vou enfeitar no Modo Espectador, na nova versão vai adicionar, sim, fósseis, vai adicionar fósseis, sim, pessoal, vai adicionar fósseis. Porém, é difícil de encontrar, bem difícil. Peraí, deixa eu tirar o Modo Espectador. Pronto, agora é só dar um Spawn Point aqui, Spawn, Point. E agora, só vou colocar, também, GameMod. Pronto, agora eu posso me mover, tranquilo, porque não vai acontecer nada. Tá, mas tem alguma probabilidade de você achar um fóssil. E, meu Deus, eu tô num mundo que tem um rio de lava também, né? Senhor, meu Deus. Olha o tanto de lava que tem nesse rio. Senhor. Tá, mas tem uma porcentagem aí de você achar fósseis, sim. Tipo, aqui agora eu pensei que foi fússil, não é? É uma caverna aqui. Tá, então deixa eu já me matar. E a gente vai me falar. Sim. Barra, GameMod. Boa. Tá, não perdemos nada. Ainda bem. E esse bug tiraram já? Não tem mais? Tá, então vamos lá pras flechas, né, no caso. Deixa eu só fazer um negocinho aqui bem, bem de boa. Que é a água. Acho que é o liberador ou o ejetor aqui. Peraí. Eu vou pegar o The Drop aqui, né, se for. Uma madeira, madeira e redstone. Redstone e madeira. Ah, madeira, madeira, madeira. Pega a madeira, né? Então vamos fazer um negocinho bem simples. Aqui, vou colocar madeira. Vou pegar até uma cerquinha. E aí. Pega a cerquinha. Pronto. Ah não, o que eu tô fazendo aqui? Tá. Pegar essa madeira. Tô fazendo um negocinho bem simples aqui, né? Só pra eu mostrar. Será que o Mob está... Ah não, o que eu tô fazendo aqui? Vou colocar o Mob está maior. Oh, vou colocar aqui redstone. Passar aqui o kit do redstone. Um botão. Será que eu não peguei o botão? Aqui é o botão. Pronto. Vai ativar. Tu vai mandar energia pro esse bloco. Então vamos colocar aqui. Vai fazer. O dropper. O ejetor, peraí. Pegar um... Esqueleto. Vou colocar aqui. Vamos colocar... O dropper. Eu tô meio perdido aqui, tá? Porque... Esse aqui é um ponto grande. Eu acho. Mais ou menos o que o snapshot dá é um ponto grande. Coloca o ovo. É esse aqui, ó. É o ejetor. Então... Já vou dar uma... Deporada dos meus vídeos aqui. Vou pegar minha armadura. Aqui. Vou colocar aqui. E... Estudar tudo aqui. Aqui. Abre a bolsa dourada. Daí, escutamos três. Eu só vou dar um barra aqui, ó. Daí, eu vou enrolar. Vou mostrar depois, tá? Ah, eu vou mostrar depois, tá? Tá. Não vou mostrar todas as flechas, tá? Peguei de monte, mas não vou mostrar todas. Tipo, se você tiver aqui, ó. Vou acertar essa aqui. Tem que tirar o game mod. E... Não. Calma. Calma, filha. Meu arco! Cadê meu arco? Não. Fui meu arco. Peraí. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar o arco. Alco, 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 alco. Boa, acho que já vamos poder me soltar aqui pro game mod zero. Eu perco botão errado. E aí mod zero. É, tem Ah, você vai sair de laranja O que é? É, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Step by step, the clock is ticking But there's no time for reasons I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight You can see your light What are your heroes tonight Alan We have a season É ea be and a happy We will fly above the sky We have a hot shales And we are heroes tonight We are heroes tonight And I am agua Eu eu te o bom É e verdade E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não, 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 não. Tchau! E aí, eu vou te dar uma olhada. Olha que legal! Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada aqui, meu amor, eu vou te dar uma olhada. Nossa, olha que legal. Ele tá olhando. Nossa, olha que legal. O que o Edu faz lá é que ele tem o word digit Não Barra, barra Barra, barra Barra, barra 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 7 e 1 Não, tem que ter word digit mesmo Tá, desculpa Tá, mas eu vou deixar aqui Quando você deixar esse bote no gelo Ele vai muito mais rápido galera Serião Tá, então Eu disse que ia deixar melhor por último Aí tem que colocar primeiro Colocar e Uh Ah velho Foi muito antes Peraí, deixa eu voar Ih Ah mano, esqueço de apertar Beleza Mano Agora só flutua? Ué Ué mano, não vai mais Ah velho, isso aqui era melhor Tá Mas galera, o vídeo tá acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, favorito E valeu Não se inscreve no canal Então, peraí Deixa eu fazer uma negação Valeu Falou Tchau 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 Tchau